E se ele treina cadente, o sangue brilhar Uma chama no corpo acender Eu vou fazer o pedido e te estimar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas girando em carrocél Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonhos de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Por que você não vê Sonhos de amor Dncd, Ctandre, G.R.C.D. Ligre gravações Tudo de estourado ao vivo Ligre moral, J.R. Ligre gravações O começo do sonho acontecer E quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo espremecer As estrelas girando em carro ao céu É testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor Diga! As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei E se você é real, por que você não vem? O sonho de amor 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 Corrói, estoura Essa é pra beber, Mônica Brasloa Idiótica Forte, cora, alô, judio Medital, adoso Rota fina Vestilos, calçados Estourados Rota, 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 rota